Em nome de Allah, meu nome é Gisele Marie Rocha, eu sou guitarrista, sou uma muçulmana, sou guitarrista da banda Espectros, e eu sou uma munacaba, uma muçulmana que usa niqab, tá bom? Eu me reverti em 2009 ao islã, mas eu conheço o islã desde pequena, porque eu sempre tive o islã perto da cultura árabe, o islã perto da minha família, o meu pai admirava muito os conceitos islâmicos, né, e por causa disso a gente sempre foi criado num ambiente que tinha muita abertura para aprender sobre cultura, sobre muitas coisas, minha família sempre foi muito ligada à cultura, e por causa disso eu conheço o islã desde pequena, no entanto eu me reverti ao islã em 2009, depois de ler o Alcorão, então eu me reverti por causa do Alcorão. Todo mundo sempre pergunta para mim, ah, você é muçulmana, por que você assistiu Clone? Gente, eu não assisti essa novela, na época, eu estudava à noite, eu não assisti, mas você sabe que as irmãs na mesquita, que já são muçulmanas há mais tempo que eu, falam que quando passou o clone, o que teve de gente que se reverteu ao islã, diz que foi uma onda, assim, muita gente, foi muita gente, e aí a Globo repetiu o clone, né, no Vale a Pena Ver de Novo, na época era Orkut, não era muito Facebook, né, aí abriram uma comunidade da novela, entrou mais de 15 mil pessoas na comunidade, e um dia me mandaram um e-mail me convidando para entrar na comunidade, para ser uma consultora islâmica da comunidade, e explicar sobre as diferenças do islã e do que aparecia na novela. Você é a mulher da minha vida, vida, vida. Eu nunca vou te deixar, te deixar, te deixar, nunca, nunca. Em todos os ambientes, onde não haja homens que não sejam parentes, eu estou de nicabe. Então, por exemplo, se eu estou aqui em casa, eu estou sem nicabe. Na mesquita, por exemplo, que tem o nosso setor feminino que homens não entram, a gente tira o véu, fica sem nicabe, não tem problema. Mas se eu estou na rua, se tem uma visita que é um homem que não seja meu irmão, ou tio, aí eu estou de nicabe, sempre. E só o tamanho da roupa, ó. É muito legal esse dela, esse é muito confortável. Eu nunca mais, na minha vida, lembro que ele leva a usar calça, nem nada, porque é muito confortável. Aí eu ponho a bolsa aqui dentro, o ladrão nem vê que eu estou de bolsa, tá bom? O fato de eu ser uma munacaba, de 1,73m de altura, com olhinhos verdes, totalmente diferente da média da população brasileira, faz com que eu ultrapasse a linha do preconceito e vire uma atração turística, né? Porque todo mundo quer falar comigo, quer tirar foto. E eu acho isso muito bom, porque muitas vezes isso dá oportunidade à pessoa de falar com uma mulher muçulmana, de conhecer o islam. E para mim é muito interessante, muito agradável, já que eu gosto de falar muito mesmo. Eu nasci cercada de instrumentos, de discos de música, todo mundo em casa sempre ouviu muita música, sempre teve um gosto muito apurado para a música. Comecei a estudar música, aprender música em conservatório, comecei a estudar no piano. E heavy metal é uma coisa que surgiu na minha vida a partir do momento em que meus irmãos e meus primos começaram a ouvir. Então eu conheci Black Sabbath e depois comecei a conhecer outras bandas e acabei gostando muito e quis tocar isso, aprender. Ah, outra banda que eu amo muito, cadê? Judas Priest, essa é a minha banda, acho que predileta. Acho que a banda que eu mais amo é Judas. Quando eu recebi o convite para entrar na banda, através do vocalista, foi uma coisa assim, Subhanallah, ou seja, uau, o que está acontecendo? Como estou sentada numa mesa com um amigo e ele está me convidando para entrar numa banda, sendo que eu sou uma muçulmana, que usa niqab e tudo, acabou me convencendo a participar da banda. Um ano de banda, muito trabalho, muita criatividade, muita criação, nós estamos gravando o CD da banda. Espero que esse trabalho dê bons frutos. Espero que a gente possa tocar muito por aí, lançar o disco, ver todo mundo enlouquecer com a nossa música. É uma profissão para mim, é algo muito sério e eu me dedico bastante a isso. Eu estudo seis horas por dia de guitarra e não é porque é festa, é porque é profissão e é coisa séria. E aí Eu estudo seis horas por aí, lançar o disco, ver todo mundo enlouquecer com a nossa música. Eu estudo seis horas por aí. Eu estudo seis horas por aí, lançar o disco, ver todo mundo enlouquecer com a nossa música. O que é isso?